Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo e nesse vídeo eu trago para vocês uma super e completíssima personalização para o seu Xiaomi, tá? Pode ser Lohan, pode ser intermediário premium, pode ser top de linha, vai funcionar em todo aparelho, tá? Exclusividade aqui no YouTube, nenhum canal até agora trouxe esses temas que eu vou estar trazendo para vocês, tá? Então, se esse conteúdo for relevante para você, já se inscreve no canal, deixa o teu like, ativa o sino das notificações e deixa o seu comentário falando a tua opinião sobre esse vídeo. Vou estar fazendo o review completo dessa personalização e logo no final do vídeo eu vou mostrar para vocês como vocês vão estar fazendo do zero, tá? Então bora lá para o que interessa. Então bora lá pessoal, vamos começar falando aqui dessa tela de bloqueio que está muito bonita, tá? Efeito profundidade do jeitinho que a gente gosta, tá? E você que tem um aparelho Lohan vai ser um prato cheio porque como eles não vieram com esse recurso, esse tema está trazendo aqui para a gente, tá? Os ícones aqui, muito lindos também, show de bola. E a cereja do bolo, a nossa central de controle e central de notificações, também toda dark, tá? Isso é muito, mas muito show de bola. Lembrando para vocês que vocês vão precisar utilizar essa versão do aplicativo de temas aqui, tá? A versão 2.3.5.9. Lembrando que link na descrição vai ter esse wallpaper, né? A versão com fundo e sem fundo. E vai ter também esse APK aqui, que é a versão mais atualizada possível do app de temas até o momento. Aparelho totalmente desconfigurado, então vamos para o tutorial, tá? Vocês vão abrir o app de temas de vocês e vocês vão baixar esses três temas aqui. O Reartbit, né? O HyperX Life V2. Eu só pesquisei HyperX Life que já apareceu esse daqui, mas se vocês quiserem colocar o V2 também, fica a critério de vocês. E o último tema vai ser o Black and White, tá? Esses três temas aqui não tem erro, tá? E vocês, após terem baixado todos, vocês vão vir em Personalizar Tema, tá? E aqui na barra de status, vocês vão aplicar o Black and White para ficar com a nossa central de controle totalmente dark, tá? E vocês vão voltar e aqui em ícones, vocês vão aplicar os ícones do Reartbit, tá? Apliquem os ícones do Reartbit. Vocês voltam e aqui em Estilo de Bloqueio, vocês vão aplicar a tela de bloqueio aí do HyperX Life V2, tá? E após vocês terem aplicado, vocês vão vir aqui em Personalizar, nessa engrenagemzinha aqui no cantinho embaixo. E vocês vão descer até Wallpaper Style. Vocês vão marcar Deft Lock Screen Wallpaper, essa terceira opção. E logo aqui abaixo vai ter Deft Effect, aqui abaixo de Wallpaper Style. Provavelmente no de vocês vão estar desativado, porque o meu também está. Vocês vão e ativam, tá? E aqui vai ter essas duas opções. Deft Lock Screen Upper Wallpaper PNG e Deft Lock Screen Lower Wallpaper JPG. Na PNG, vocês vão adicionar Wallpaper sem fundo, tá? Sem fundo. Vou até adicionar pra vocês. Vocês vão entrar na galeria e vocês vão adicionar Wallpaper sem fundo. E aqui em Deft Lock Screen Lower Wallpaper, vocês vão aplicar a imagem com fundo, tá? Que a JPG é a imagem com fundo. Vocês vão aplicar a imagem com fundo e pronto. Vai estar feito aí a nossa modificação, tá?